Estrangeiros que vão trabalhar no programa Mais Médicos recebem treinamento na capital. Expo Inter 2013, governo anuncia financiamento do BRDE para cooperativismo gaúcho. Em greve, professores estaduais vão ao Palácio Piratini reivindicar audiência com o executivo. Começa em passo fundo, Jornada Nacional de Literatura. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Os profissionais selecionados para trabalhar no Rio Grande do Sul na primeira etapa do programa Mais Médicos já começaram o curso preparatório para atuar com o público gaúcho. 36 médicos que vão trabalhar no estado passam pelo curso de treinamento na Escola de Saúde Pública em Porto Alegre. A maioria é brasileira, argentina e uruguaia. Todos com formação no exterior. Nas aulas, os profissionais são informados sobre doenças prevalentes no Brasil, como funciona o sistema único de saúde e aspectos legais da medicina no país. Aprovados no curso, vão receber o registro provisório para exercer a profissão. As novas experiências sempre têm um pouquinho de resistência, mas eu acho que com o tempo, todos nós, a população brasileira, nós como médicos e a classe médica brasileira vai entender a importância que tem esse programa. Eu acho que é só o tempo passar para a gente se conhecer e tudo vai sair bem. Com tantas nacionalidades e histórias de vida diferentes, os médicos que estão fazendo o curso aqui em Porto Alegre têm pontos em comum. A escolha pelo trabalho com populações carentes e em programas de ajuda humanitária. O palestino Tarek Abu Yada, que deverá atuar na cidade de Esteio, conhece a realidade da saúde no país. É casado com uma médica brasileira. Seu objetivo é dar continuidade ao trabalho que vinha realizando no exterior. O objetivo desse projeto não é comercial ou lucrativo, é levar a medicina, os médicos, a população mais necessitada, de baixa renda. E todos os médicos, meus colegas que estão aqui, vêm com muitas ideias, com muitas esperanças de que esse projeto dê certo. Em solenidade hoje, no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio, o governador Tarso Genro homenageou cooperativas agropecuárias gaúchas. Na oportunidade, foi anunciado um investimento de 40 milhões de reais do Banco de Desenvolvimento do Estado para a expansão de uma cooperativa de não-me-toque. Uma nova unidade irá produzir sementes de soja, trigo, aveia e cevada. O BRDE já investiu 330 milhões de reais em 25 cooperativas gaúchas. A entrega de um novo protocolo de financiamento ocorreu durante a Expo Inter. Temos aí um financiamento muito expressivo para as cooperativas, de 330 milhões de reais só o BRDE. E os três bancos juntos financiaram até agora 700 milhões de reais. Com 40 milhões de reais do BRDE, a Cotrijal vai construir uma unidade de sementes em não-me-toque. A capacidade de produção vai ser de 600 mil sacas por ano. Nós vamos construir uma das unidades mais modernas da América na beneficiamento de sementes de soja, trigo, cevada e aveia. Algumas cooperativas agropecuárias receberam homenagens pelo trabalho desenvolvido. É a experiência de gerações e gerações de agricultores que se tornaram cooperativados, agricultores que desenvolveram agregação de valor através das cooperativas e que compõem um tecido básico de desenvolvimento equilibrado e justo. A nossa visão de cooperação não é uma visão de cooperativas que abafam o tecido produtivo da agricultura familiar, dos assentamentos, da agricultura camponesa. Não, o nosso desenvolvimento é de baixo para cima e isso não se faz sem cooperação, sem financiamento e sem capacidade adicional de realizá-lo. E ainda nesta edição vamos mostrar a participação da agricultura familiar gaúcha na Expo Inter 2013. Professores em greve ocuparam o Palácio Piratini hoje à tarde. O grupo deixou o local depois de conseguir uma audiência com o governo do estado na manhã desta quarta-feira. Aproximadamente 30 pessoas chegaram ao Palácio Piratini por volta das 4 horas da tarde, tentando uma autoagenda, já que não tinham reunião marcada. Fomos recebidos da mesma forma como sempre somos, com os seguranças tentando impedir a entrada dos CEPERS dentro do Palácio. A segurança do Palácio permitiu a entrada de parte do grupo. Cerca de 10 pessoas foram atendidas por representantes do governo. Não houve nenhuma truculência. Saíram depois de receber o ofício de que haveria uma reunião às 8 horas. Não havia ninguém dentro do Palácio com efetivo para fazer truculência. A truculência houve de quem não respeita um prédio público e entra sem identificação correndo. Depois de alguns minutos, o comando de greve do CEPERS saiu do Palácio com um documento do governo, marcando uma audiência para amanhã na primeira hora. A nossa atividade de hoje arrancou a marcação de uma audiência e é assim que vai ser. A nossa categoria fazendo greve, dialogando e com parceria com os estudantes, que a nossa greve tem uma grande parceria com os estudantes que sabem da importância da luta do CEPERS e vamos continuar. O secretário de educação, que foi chamado durante a tentativa dos manifestantes de entrar no Palácio, disse que o governo sempre esteve aberto às negociações e que a greve no Estado praticamente não existe. A greve não se constituiu como um movimento de pressão. Por que nós nos dispomos a continuar conversando? Porque essa foi a nossa política sempre, de diálogo e de negociação. Os moradores de diversas cidades do Rio Grande do Sul foram surpreendidos na noite de ontem pela neve. O fenômeno foi registrado em mais de 30 municípios da metade norte e chegou a nevar por oito horas seguidas. O resultado veio em um amanhecer com belas paisagens cobertas pelo branco. Segundo a Metsul Meteorologia, essa foi a maior nevasca em Canela e Gramado desde 1994. Na cidade de Caxias do Sul, também essa foi a maior precipitação dos últimos 19 anos. E a neve forte veio acompanhada das baixas temperaturas. Em Bom Jesus, fez um grau negativo e Cambará do Sul, menos dois graus e dois décimos. A Prefeitura de Novo Hamburgo decretou o estado de calamidade pública na tarde de hoje. A companhia de abastecimento precisou suspender o fornecimento de água devido ao alto nível do Rio dos Sinos. Também foram suspensas as aulas na rede estadual e municipal. As cidades de Gravataí, Cachoeirinha e São Leopoldo também estão afetadas pela enchente devido à chuva dos últimos dias. Já em Esteio, o rio está baixando e algumas famílias já retornam para suas residências. Segundo a Metsul Meteorologia, essa é a maior enchente no Rio dos Sinos desde 2008. O nível das águas está em 7 metros e 88 centímetros. A Defesa Civil do Estado informou que 9.365 pessoas foram afetadas pelas cheias em todo o Rio Grande do Sul. 2.179 desabrigadas e 7.184 desalojadas. E agora vamos à previsão para saber se o tempo vai colaborar com as pessoas que estão com dificuldades por causa das cheias. Boa noite, Daiane. Boa noite. Bom, o principal problema das enchentes está relacionado ao represamento do Guaíba em decorrência do vento sul que retém a água. Mas a notícia é positiva, porque o ar seco volta a predominar em todo o Rio Grande do Sul. Amanhã teremos mais um amanhecer gelado e no decorrer da tarde a presença do sol deve deixar as temperaturas agradáveis. Poucas nuvens na região metropolitana. A quarta-feira começa com 5 graus em Porto Alegre. E o tempo fica assim também no litoral norte, em Torres, máxima de 16 graus. Em Ijuí, no noroeste gaúcho, o dia vai ser ensolarado, mas bastante frio. Faz 1 grau pela manhã. O sol aparece e ocorre formação de geada na região da Campanha, máxima de 16 graus em Santana do Livramento. Céu claro na fronteira oeste e grande variação de temperatura, mínima de 2 e máxima de 19 graus em Uruguaiana. Veja depois do intervalo. Começa em Passo Fundo, 15ª edição da Jornada Nacional de Literatura. Começou hoje em Passo Fundo a Jornada Nacional de Literatura, um dos maiores eventos do gênero do país. E para receber o público, uma grande estrutura foi montada no município. A estrutura deste ano tem oito grandes pavilhões. São 20 toneladas de ferro e alumínio e 26 mil metros quadrados de lona. Tudo isso para abrigar mais de 28 mil inscritos, que durante a semana vão participar da jornada, de outros 10 eventos e de mais de 50 atividades paralelas. Durante os cinco dias de Jornada Nacional de Literatura, 101 escritores e pesquisadores vão abrilhantar os debates, as conferências e os seminários. A estrutura, organizada por mais de 500 pessoas, também oferece uma ampla praça de alimentação e um pavilhão do Festival Gastronômico. São cinco empresas que pediram, alguns espaços são maiores, outros menores. E aqui a gente vai ter, desde o café, um café amplo e que vai ter todos os tipos de café e chocolate quente. Nós vamos ter xis, vão ter cachorro quente, vão ter cocada, vão ter crepes. Também vamos oferecer, além dos pratos típicos da região, outros pratos combinados, que o curso de nutrição, que está na coordenação também desse Festival de Gastronomia, fez para que pudesse ter um valor energético calórico, tanto para o público em geral, quanto para as crianças. Desde a programação, os autores e escritores escolhidos, a estrutura, tudo, foi pensando na proposta de oferecer o maior número de atividades culturais possíveis. Até de novos tempos, leitura jovens do mundo, faz com que a coordenação comece a perceber, identificar, que a gente tem que mudar. E foi isso que a coordenação entendeu. O espaço precisava ser, não só ampliado, mas mudar um pouquinho a estrutura. E nós vamos agora a um contato com a repórter Dalva Bavaresco, da Rádio FM Cultura, que está em Passo Fundo acompanhando a Jornada Literária. E tem mais informações. Boa noite, Dalva. Boa noite. Começou há poucos instantes a cerimônia de abertura oficial da 15ª Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo. Este ano, o evento tem como tema as leituras jovens do mundo. A programação vai até sábado, que inclui atividades como debates, exposições, espetáculos teatrais e apresentações musicais. Ao todo, mais de 28 mil pessoas se inscreveram na jornada, que vai contar com a participação de 101 escritores e instituições de 11 nacionalidades. E hoje à noite, a grande expectativa é a divulgação dos dois prêmios literários promovidos pelo evento. O principal deles é o prêmio Záfari Bourbon de Literatura, que vai escolher o melhor romance contemporâneo de língua portuguesa, publicado entre junho de 2011 e maio de 2013. 326 autores se inscreveram para concorrer à premiação de R$ 150 mil e dez vezes passaram para a fase final. Já o 13º Concurso Nacional de Contos, Josué Guimarães, vai escolher os melhores conquistas de produções inéditas entre 712 inscritos. O primeiro colocado ganha um prêmio de R$ 5 mil e uma viagem em Santiago de Compostela, na Espanha. E o segundo colocado recebe R$ 3 mil. Essas são informações aqui da jornada literária de Passo Fundo. Dalva Bavarets, para o Jornal da CES, segunda edição. Muito obrigado, Dalva. O programa Mobiliza desta noite discute os caminhos para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Temas como o agronegócio, agricultura familiar, polos tecnológicos e a indústria gaúcha são debatidos e analisados com a participação do diretor de produção e inovação da Agência de Desenvolvimento do Estado, Sérgio Capron, do vice-presidente da Federação, Ricardo Sonderman, e do economista Luiz Augusto Estrela Faria. Mobiliza vai ao ar logo mais, às 11h30 da noite, aqui pela TVE. O programa também pode ser assistido através do site www.tve.com.br, inclusive por celulares e tablets. A televisão educativa do Rio Grande do Sul foi até a Argentina saber como os vizinhos sul-americanos lidam com o passado de violência, 30 anos depois do fim do regime militar. O TVE Repórter especial sobre a ditadura argentina foi lançado na noite de ontem com exibição pública no Memorial do Estado. No momento em que o Brasil busca a verdade sobre os desaparecimentos ocorridos durante o regime militar, a TVE foi até a capital da Argentina conhecer a experiência e a coragem com que o povo daquele país trata a questão dos crimes praticados por civis e militares durante o que eles chamam de terrorismo de Estado. Um trabalho de reportagem que demonstra o profissionalismo da equipe da emissora. É um grande desafio tu trabalhar com a história de pessoas, história de pessoas que viveram um dos períodos talvez mais duros da sua vida. Então, reunir isso tudo numa grande história, numa grande reportagem, foi um grande desafio pra gente. Simplesmente tu deixas de ser um simples leitor de um tema pra também contribuir com ele. Eu acho que esse trabalho feito pelo TVE Repórter é um trabalho que pode ajudar a construir a memória de um povo que ainda tá de costas pra uma parte da história do seu país. O programa vai mostrar que a Argentina contabiliza números assustadores a respeito da ditadura militar. Foram 10 mil torturados, 30 mil sequestrados e desaparecidos, 200 mil exilados e 500 crianças roubadas. Revela também que é possível responsabilizar os culpados por tantos assassinatos. Entre os depoimentos colhidos estão sobreviventes do terrorismo, pai que recuperou o filho retirado da mãe que até hoje está desaparecida, e a comovente luta das mães da Praça de Maio, que permanece viva há mais de três décadas. Uma aula de história e direitos humanos que emocionou a quem vivenciou este período. No momento que hoje no Brasil se retoma a discussão das comissões da verdade, este documentário vem a mostrar que um país vizinho ao lado não esqueceu, julgou o que é crime como crime, enfrentando a hipocrisia que hoje nós ainda estamos vivendo. Absolutamente de parabéns à TV, é por esse belíssimo trabalho. Achei o documentário tecnicamente muito bem feito, jornalisticamente impecável, mas emocionalmente para nós que vivemos essa geração, para mim especialmente, que já estava lá na Argentina durante três anos e meio, me tocou profundamente e acho um documento importantíssimo para que todas as pessoas vejam aqui no Brasil, que a juventude veja. Mas como é ver a história do seu país sendo contada no exterior? É uma experiência, vamos dizer, inédita ver como é visto o processo do meu país fora. E para mim ter que ver isto novamente bem rápido. Eu pertenço a uma geração que não viveu aquele momento e faz parte do que foi falado aqui, da construção da memória. O evento de lançamento do TVE Repórter Especial Memória e Verdade Argentina teve dois momentos distintos, a exibição do material e um bate-papo entre a equipe de jornalismo da TVE e os espectadores. Absolutamente fundamental para que novas gerações entendam o que aconteceu na Argentina e também recupere isso de uma maneira absolutamente verdadeira e que fique muito claro para as pessoas e que essa questão da memória é fundamental e indispensável para nós. A TVE, com essa iniciativa, ela entra nesse circuito, trabalhando junto com o Memorial para a Democracia e Direitos Humanos da América Latina que a gente espera fazer com que se constitua num espaço de referência latino-americano. Com esse trabalho em que a gente está na Argentina, verificando os processos de memória e ajudando a construir o Memorial da Democracia e dos Direitos Humanos do Mercosul aqui em Porto Alegre, é uma nova parceria que a TVE tem para construir no presente essa luta por memória e pela cultura do Rio Grande do Sul. Os dois programas especiais gravados na Argentina vão ao ar a partir da próxima quarta-feira, às 22h. Para a diretoria da Fundação Cultural Piratini, esse é o verdadeiro papel de uma emissora pública. Um debate sobre a democracia e sobre os direitos humanos e sobre a justiça, isso pode ser feito pela mídia privada, mas ela não faz. E a radiodifusão pública está fazendo isso e aqui no Sul começa a fazer isto, fez isto e retoma um propósito de fazer um bom jornalismo, um jornalismo comprometido com a sociedade. Veja depois o intervalo. A Força da Agricultura Familiar Gaúcha, presente na Expo Inter 2013. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social debateu hoje a realização de serviços estratégicos do Estado por meio das parcerias público-privadas. Na reunião, conselheiros, empresários e membros do governo gaúcho debateram a viabilidade de contratar parceiros privados para a realização de serviços públicos considerados estratégicos. As PPPs é uma ferramenta de alavancagem de investimentos em determinadas obras ou prestação de serviços em que o Estado não tem condições de aportar o mesmo volume de recursos. Para o conselheiro Mauricruz, esse tipo de parceria é arriscado em serviços estratégicos. A ideia de uma parceria público-privada num centro de eventos, por exemplo, como foi proposto, apresentado aqui pelo governo, ela é de acordo. Agora, se colocar, por exemplo, uma PPP em hospital, aí já me parece que não é adequado. Por outro lado, o empresariado aposta nas PPPs para o desenvolvimento gaúcho. São fundamentais para a modernidade e porque a competitividade. Hoje, os mercados são globalizados e você precisa ter infraestrutura para estar extremamente bem competitivo nisso aí. O Cine de Porto Alegre oferece cerca de 300 vagas especiais para pessoas com deficiência. Mas, para encher este número, muitas vezes não é fácil. A primeira feira de oportunidades, organizada pelo Cine, pretende mudar esta realidade e incentivar as pessoas com deficiência a se inserirem no mercado de trabalho. A abertura oficial do evento aconteceu nesta manhã. Hoje, no Cine de Porto Alegre, Cristiano e Graziele, que são surdos, conseguiram uma entrevista de emprego para auxiliar administrativo. Esse já é quase um indicativo de carteira assinada para eles. É que as empresas têm dificuldades para preencher entre 2% e 5% das vagas, quando tem mais de 100 funcionários, para as pessoas com deficiência. Para os empregadores, a procura é baixa porque as pessoas têm dificuldade em trocar o benefício de prestação continuada do INSS pelo trabalho e o salário. O BPC, ele é um auxílio importante, mas ele não é um fim nele mesmo. Então, o trabalho é que dá subsídios da pessoa se integrar no mercado. Abrir mão do benefício e assumir o seu salário, a sua carteira assinada, isso é que vai da condição de cidadão. Para explicar direitos e aproximar as pessoas com deficiência de vagas de emprego, o Cine de Porto Alegre abriu hoje uma feira de oportunidades. O ministro do trabalho, que ontem passou o dia na Expo Inter, hoje prestigiou o evento. Manuel Dias disse que o ministério colabora em outra frente, a da qualificação. A qualificação, ela não é rápida geralmente, mas nós estamos hoje em entendimento com as federações, com os sindicatos, com as centrais, no sentido de facilitar, para que eles possam, com rapidez, sem grandes obstáculos, serem aproveitados. A Feira da Agricultura Familiar na Expo Inter é uma espécie de vitrine para os produtores mostrarem o trabalho e fecharem negócios. Em 2012, foram movimentados mais de 1 milhão e 200 mil reais. Além disso, o Pavilhão da Agricultura Familiar é um dos mais visitados no Parque de Exposições Assis Brasil. 325 mil pessoas passaram por lá na última edição. Mas com tanta comida boa exposta, este ano, o número de visitantes promete aumentar. Dona Miriam trabalha com frutas nativas e exóticas. No início, fabricava só sucos, mas entrou para a agroindústria e hoje colhe os frutos de tanto trabalho. É um aproveitamento daquelas frutas que antigamente se perdiam, como o butiá, o ananás, o araçá, né? Isso é uma coisa que estava nos nossos campos e a gente não dava uma utilidade maior. E hoje eu faço dinheiro com isso, né? É uma forma de agregar valor ao produto. Por exemplo, a goiaba. Eu faço o suco, faço a goiabada e faço o doce de goiaba. Miriam produz 8 mil litros de suco e 5 mil quilos de doces por ano. Conseguiu aumentar a produção porque faz parte do programa Sabor Gaúcho, proporcionado pelo governo do estado. O programa oferece diversos serviços, né? Entre eles, a assistência técnica, que é executada pela Ematera, crédito, através dos financiamentos, acesso à comercialização. 100% dos produtores do estande da agricultura familiar na Expo Inter fazem parte do programa. O pavilhão da agricultura familiar abriga 177 estandes com produtos orgânicos, produzidos por mais de 9 mil famílias. A maioria administrada por mulheres. Dona Odete entrou no ramo de agricultura familiar há 17 anos. Aprendeu a lidar com o agronegócio em um curso na cidade de Farroupilha. Pela Ematera, né? Em Farroupilha. E depois daí me apaixonei pela transformação do leite nos outros derivados, como se transformava. A variedade de produtos da Dona Odete passa por iogurte, doce de leite, mas especialmente... Queijo colonial, o Minas Frescal, a ricota. Tenho também os queijos temperados, o parmesão e o gruyé. Deixar este ramo de produção para trás? Nem pensar. Eu não troco a vida da agricultura familiar ou da agricultura pela vida da cidade. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quarta-feira no TVE Notícias. E no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio-dia e 30. Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite. Uma boa noite pra você. Uma boa noite pra você. E até amanhã. E até amanhã. E aí